É, olha aí galera, olha lá, uma lanchinha ali ó, show aqui viu galera, olha que rio bonito, é o rio Paranaíba, aqui em Itumbiara Muito show aqui viu Agora eu tô indo atrás de um lugar aqui que eu vou ficar, me convidaram aqui pra ficar num lugar que eu achei muito top Me falaram através do Instagram, eu vou encontrar aqui a pessoa, eu vou mostrar pra vocês Nossa, tô cansada hoje viu, e agora vai aqui né, continua beira rio né É isso, olha que lugar top né, muito show né, gente bonita, lugar bonito, tudo limpinho, você não vê sujeira na rua Tem um lugar ali show pra ficar também, depois eu vim beber um suco aqui ó, olha aí ó, um lugar top ó Vou botar ela na frente, depois eu volto qualquer coisa Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que show aqui galera O pessoal tem costume de correr aqui né Aqui também deve ser com a corrida né Olha que top Olha que top Olha o riozão aqui Olha o lagarto tão ali Olha só Cadê os troco? Olha que o riozão tá cheio Olha que top hein Tem uma escadinha aqui Você desce a cada um tanto assim Tem uma escadinha Dá pra descer Olha a ponte lá Mas depois vou chegar naquela ponte lá Isso aí pessoal Continuando aí com o vídeo Pelo celular Acabou a bateria da GoPro Daqui a pouco eu vou carregar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É pessoal não sei se vocês vão conseguir ver De noite é ruim A Gopro A pracinha que eu vim curtir aqui Em Itumbiara Em Goiás Show de bola galera Muita gente bonita O rango muito bom aqui De qualquer lugar que você pedir aqui Alguns Lógico que eu só experimentei O pastelzinho né Olha a galera bonita Show de bola Família também Curtindo Legal pra caramba hein Curti demais Olha a galera Show de bola Bom Mas chegou a hora de dormir né Eu não vou ficar Até tarde Porque amanhã tem que pegar a estrada Tô meio ofegante ainda Nossa de cansaço Bom dia galera Sejam muito bem vindos ao canal Tô meio ofegante Tô meio ofegante Vou me despedir aqui de Itumbiara É uma cidade de 30 milhares Show de bola Mas eu quero que não se tornou tope É uma gatação Tô meio ofegante Porra Ela é muito ruim Por outras Um puro fervo Um abraço pra vocês aí O rapaz também por até morrer no lado dos caras, o nome não é comigo, né? Mas o rapaz tem que ter uma veraria junto lá. Isso tem tudo lá, os rarizinhos, tá? Pô, chega, até que o rio, o rio é do caralho. Uma rariz de rio do rio do carro. Mas, ó, fica o meu abraço e logo, logo, eu estou aqui de novo. E quando passarem por lá por Perú, você não vai ter recebido, tá? Tem uma fruta da Lado Roque. A Lado Roque é da Lado Roque. A Lado Roque é da Lado Roque do país, né? É isso aí. Quanto a clube leve. Ai, que gostaria de rodar, de rodar. O grande mandado ir no céu. Olha o nome. Ai, o bom é isso. Então, agora eu estou partindo. Mas, sem voltar as paradas. Para Rio Grande. É meu destino final. Não importa, né? É meu destino final agora, né? Mas depois eu vou sair indo, depois eu vou passar o outro, o músculo pelo barco dele, eu tô tendo passando aí tal e virado aqui na estrada, então, bora aqui, é muita coisa que vai acontecer, eu tenho que ter um cantor em meu nome, então, tá lotado de vídeo, não tem sorte do canal, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.